Oi, Amara. Bom dia, Amara. Bom dia, professor. Amara, você fala de qual cidade? Zona Norte, Vila Maria. São Paulo. Temos duas de São Paulo, então. A Luciana é de São Paulo. A Rebeca. Rebeca é de Lençóis Paulista, né, Rebeca? Isso. Isso. A Fernanda Coutinho agora estava aqui comigo. E temos a Luci. A Luci está aí, não vejo o vídeo. E nem o áudio dela está ligado. Amara, você quer fazer alguma pergunta? Então, professor. Ontem eu fui fazer uma faxina. E quando eu terminei, que eu vim embora, meu joelho começou a dar uns estalos. E começou a doer, entendeu? Aí eu comecei a mancar. Eu vim pra casa mancando um apulso. Entendeu? Aham. O joelho doía e dava aqueles estalos. Eu escutava. Nossa. E vim com dificuldade. Andando com dificuldade pra casa. Uhum. Tá. E você quer uma dica pro joelho? É isso? É. Então, a área de joelho. Vamos lá. Tem o pé aqui no Zoom e o pé aqui no YouTube, tá? Joelho. Vamos fazer uma sequência, pra vocês pegarem a sequência toda. Aqui em cima, a gente tem o ombro, tá? Roberto, eu tô falando de joelho. Isso é mostrar o ombro. Mas eu posso dar uma sequência pra vocês não esquecerem. Tá? É o lado do corpo. Tá o lado do corpo. Então, joelho. Desceu aqui, vem braço. Mão e perna. Opa, já começou a ficar mais perto do joelho. Então, eu vou descendo aqui, ó. Joelho vai tá aqui embaixo. Aqui, ó. Entre o tornozelo e o calcanhar. Ó. Entre o tornozelo, calcanhar. No meio aqui, é o joelho. A área de joelho. Tá? Um pouquinho mais pra cima é perna. Um pouquinho mais pra cima é mão. Um pouquinho mais pra cima é braço. Um pouquinho mais pra cima é o ombro. Tá? Então. Tá bom, Amara? A área do joelho. Muito bem. Entre o tornozelo e o calcanhar. No meio do caminho, é a área de joelho. É uma área bem grandinha aí. Eu vou pedir até pra você, Amara. Pega no seu pé aí. Nesse local que eu comentei. E vê se tá doendo. Vamos fazer já uma aula prática mesmo. Vão pras vias de fato aí. Enquanto você pega... É esquerdo, direito, né? Isso. É direito. Vamos fazer nos dois pés, mas faz no lado que você bateu e que tá doendo. Seu joelho. Vê se dói apertando nessa região. Pessoal aqui no YouTube. Sim, dói. Eu aperto com a mão, o dedo dói. Isso. Agora vamos fazer uma... Dói? Isso. Faz uma comparação. Pega no seu outro pé e aperta. Vê se dói igual ou não dói o outro pé. Ou dói mais, enfim. Vamos lá pras vias de fato. Vamos ver como que tá. Pinga fogo aqui. Sim, dói também. Dói também. Isso. Dói mais o joelho do lado que bateu ou o outro lado? Sente lá. Aperta, investiga, tal. O que bateu. O que bateu dói mais. Yes. Yes. Parabéns. É isso aí. Tá vendo com a relação? O que você faz? Então, você vai na área onde é o joelho e fica fazendo bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Ó, amiga, toda bolinha que você fizer, você faz anti-horário e devolve a bolinha no sentido horário. Tá? Todo movimento de rotação, de giro que você fizer de massagem, você faz anti-horário e depois você devolve no horário. Tudo bem? Tudo bem. E seu joelho tá doendo agora, Amara? É mais quando eu ando, né? Tá. Isso. Então, eu vou pedir pra você, enquanto a gente tá aqui na aula, vai fazendo esse protocolozinho aí que eu te ensinei. E daqui a pouco eu volto com você pra você dizer se melhorou, piorou, enfim. A gente tem um... Muito bem. Tá? Pinga fogo aqui. Tá. Tá bom. Tá? O Luci, se você estiver ouvindo, a gente não tem a sua imagem e também não tem o seu vídeo. Se você puder fazer pergunta ou ligar o seu vídeo aí, também seria legal. Luciana, quer fazer pergunta? Não. Eu já perguntei, já. A Rebeca, Rebeca, quer falar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo. Vou acompanhando aqui, aí se surgir alguma dúvida, eu falo. Já que ninguém quer falar nada, eu vou vender meu peixe, tá? Eu sou professor, eu dou aula e quem quiser fazer os meus cursos, aprender essa arte, né? De tirar as dores da fibromialgia com as técnicas naturais, né? Principalmente a reflexologia, vem pra cá. Eu sou especialista e ensino. Tá bom? Então é isso aí. Amara, como que tá aí? Tá melhorando a dor. É, é isso aí. O negócio melhora rápido. Rápido, rápido, rápido. É muito tranquilo, é muito fácil. Só que precisa fazer o curso. Quem quer aprender a trabalhar, olha, a oportunidade aí. Tantas pessoas sentindo dores, você aprendendo a fazer a massagem nos pés, vai levar as dores de muitas pessoas. Tá bem? Então é isso aí. Tudo bem, Amara? Tudo bem. Já melhorou bem o pé? Como que tá? Já, professor. Tá melhorando. Isso. Eu vou pedir pra você, Amara, levante, dê uma caminhadinha aí dentro da sua casa e procura sentir o seu joelho, sentir como que você está. Vê se melhorou. Eu vou fazer isso agora. Isso, faz, mas devagarzinho, tá? Não faz... Tá bom. E aí você já dá um retorno pra gente se já melhorou o seu joelho ou não. Tudo bem. E aí se não tiver mais perguntas, depois dessa intervenção com a Amara, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. E aí, Amara, como que tá? Tá doendo ou não agora? Não? Não. Sumiu? Agora eu tô descendo a escada. Ah. É, a dor sumiu, só que eu tô descendo a escada ainda, sabe, sabe, aquele negócio segurando assim? Isso. Na rótula. Aham. Então é isso aí, pessoal, tá vendo? A gente ensinou ali um pontinho, tava doendo ali o joelho, massageou ali, ficou o que ele? Ficou nem um minuto ali massageando, o joelho, a dor do joelho já foi embora. Então. É que eu fiz muito movimento, né? Isso. No joelho ontem aí, abaixa, levanta, abaixa, entendeu? Isso. E aí, como que tá? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então já que vamos abusar mal um pouquinho, Mauro, vamos abusar um pouquinho só, hein? Um pouquinho só. Vou pedir pra você agachar devagar. Ah, tá. Agacha devagar e fica aqui de novo. Pra ver se o joelho tá obedecendo e não tá doendo. Faz isso agora, por favor. Dá uma agachada como se fosse pegar alguma coisa no chão e levanta. Vê se dói. Não, não tá doendo. Ao vivasso, ao vivasso. Vou passar a conta pra você, viu, Amara? Viu, Amara? Oi? Vou passar a conta pra você. Aham. Você não gosta de brincadeirania. Tá bem? Não, mas é sério. Eu vou perguntar agora. Lógico, não vou passar a conta. Tô só brincando. Mas o que que você precisaria fazer pra ter esse alívio de dor? Fazer o curso. Adorei, adorei. Adorei. Fantástico, fantástico. Obrigado. Então é isso, pessoal. O resultado é assim. Eu ensino e o que eu posso fazer por vocês, eu faço. Então a contrapartida, né? Se você quer aprender isso e muito mais. Ajudar pessoas e até trabalhar, né? Aqui você vai trabalhar e... Enfim, dá um resultado muito legal. Venha fazer meus cursos. Resultado aí. Ficou um minutinho só? Massageando o pé, Amara? Um minuto, dois? Eu acho que sim. Né? Aí, ó. Então há muitas respostas. Está dentro do nosso próprio corpo. Muitas respostas. É só a gente saber... Vai ter que continuar, né, professor? Fazendo isso. A gente fez aí o tipo de um atendimento emergencial. Uma dica emergencial, tá? Mas aí você precisa, obviamente, não se esforçar tanto. Respeitar os limites do seu corpo, né? Você não pode pegar reflexologia. Faz a massagem, melhora e sai de novo fazendo tudo aquilo que fez. Ou seja, o corpo não vai aguentar. Porque o corpo já avisou que ele não quer esse tipo de coisa. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo. Entender o que ele nos está dizendo. Então é isso aí. Parabéns. 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 Parabéns.